Um momento marcante, né? Tem uma poesia de Cordelminha, Pajé, que diz assim, chama O Zé sem osso por cada idade. O Zé sem osso do homem, que eu não falo as palavras aqui, né? O Zé sem osso é o negócio, né? Aí diz assim, o Zé sem osso de todo homem, de acordo com a idade, tem sempre um apelido particular, que mostra a criatividade pra nunca desmotivar, mantendo a virilidade. Aos cinco anos chama Piu Piu, com ele já se começa a brincar. Aos dez anos chama Pintinho, tudo que vê quer beliscar. Aos quinze anos chama Bilal, pois não para de se movimentar. Aos vinte anos chama Rolha, todo buraco quer tapar. Aos vinte e cinco anos chama Rola, come tudo que se dá. Aos trinta anos chama Bred Pinto, só quer ser o bonitão, fazer filhos e se casar. Aos trinta e cinco anos chama Birimbal, cantando e esperando alguém tocar. Aos quarenta anos chama Braulio, pois já é um senhor e tem que se respeitar. Aos quarenta e cinco anos chama Bilolão, de vez em quando costuma endoidar. Aos cinquenta anos chama Bitoca, já precisa de um azulzinho pra se estimular. Aos cinquenta e cinco anos chama Estandarte, cheio de historinha pra contar. Aos sessenta anos chama Giringonça, precisa trocar o óleo pra não falhar. Aos sessenta e cinco anos chama Pistolão, não entra nem com a ajuda de alguém pra empurrar. Aos setenta anos chama, chama, chama e nem a pau consegue levantar.